Pessoal, mais um vídeo aqui pro canal. Estamos aqui com meu afilhado e meu sobrinho. A gente vai fazer um joguinho de dama pra gente brincar aqui. Bora lá, acompanha nós aí. Pessoal, acabou. A gente acabou de pintar aí, ó, o tabuleirinho. Deixa eu ver isso. Aí agora tá fazendo as pecinhas. Vai tá fazendo as pecinhas pra depois só brincar. Pessoal, agora a gente vai fazer um tabuleirinho aqui pra jogar aquele jogo da velha. Aí eu vou medir aqui. Peraí, tirei. Tirei. Aí eu vou medir aqui pra fazer bem certinho. Aí, pessoal, ó, deu 30 centímetros. Aí 30 centímetros, ó, eu jogo 10 aqui. 10 aqui. Aí deu 30 também. Eu jogo 10 aqui. 10 aqui. Aí agora o Lucas vai fazer aqui, ó. Esse que é ele. De fora a fora. De fora a fora. Até que eu lembro. De fora a fora. Uhu? Vamos lá. Aí pessoal, o Lopes já desenhou, aqui é o tabuleiro para jogar o jogo da velha, aí a gente vamos fazer as pecinhas, que é o X1 e a bolinha, apertei, aí pessoal, a gente vamos fazer a bolinha aqui, aí a bolinha já tem feito umas, agora eu vou fazer o X1, a bolinha, tá, frouxidinho agora. Vamos lá. 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 Vamos lá.